O Brasil vai ser o primeiro país a gerar energia limpa na Antártica. A Marinha vai iluminar a Estação Comandante Ferraz com um motogerador a etanol. A ação faz parte das comemorações dos 30 anos da Estação Brasileira no continente gelado. O ministro da Defesa, Celso Amorim, está na Antártica para visitar a estação e dar partida na operação do gerador verde. O motogerador vai fornecer toda a energia necessária aos programas científicos da Estação Brasileira Comandante Ferraz. Com a iniciativa, o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a utilizar biocombustível para a produção de energia no continente. O equipamento foi desenvolvido com tecnologia totalmente nacional e gera energia limpa, sem qualquer tipo de aditivo. A Petrobras forneceu 350 mil litros de etanol, idêntico ao utilizado nos veículos nacionais, e vai fazer o acompanhamento para validar a utilização do biocombustível em condições climáticas severas. Durante um ano, o motogerador a etanol vai operar em sincronia com os geradores já existentes, a diesel, como medida de segurança. Essa é a wheat intrínciação é nesta história de simcronia com associação. Obvio precisá.